O Ministério da Educação, no mês de outubro, enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei que tem como objetivo proibir o uso de celulares dentro das salas de aula ou, de forma completa, das unidades escolares públicas e particulares de todo o Brasil. Essa decisão faz parte de uma série de medidas que o Ministério realizará para reduzir o tempo de exposição dos alunos nas telas. Países como Espanha, Portugal, França, Holanda, Itália, Suíça, Canadá, Estados Unidos e México têm legislações relacionadas à proibição do uso de tablets e celulares nas escolas. O ministro, Camilo Santana, afirma que a decisão é baseada em estudos científicos que demonstram o prejuízo do uso do equipamento de forma livre e sem um controle apropriado. Um desses estudos é o da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Ele constatou que o uso excessivo de telefones e celulares impacta negativamente o aprendizado. A organização ressalta que os celulares devem ser utilizados como ferramenta e não para substituir a interação humana. O relatório também aponta que os alunos levam até 20 minutos para retomar a concentração depois de usarem o smartphone.